Olá, meus amigos e minhas amigas funcionários públicos de Diadema. Quero aqui cumprimentá-los com muito respeito, como sempre o fiz. Dizer e tranquilizá-los sobre a questão que o sindicato vem apavorando vocês, dizendo que nós vamos tirar direitos de vocês. Não, pelo contrário. Eu estou aqui para garantir o direito de vocês, para garantir o salário pago em dia e para garantir o bom trabalho e o bom serviço. Quero dizer a vocês que o sindicato está chamando uma paralisação para o dia 26, uma paralisação infundada, até porque quero que vocês confiem em mim. Não há projetos embaixo do tapete, ou tapetão, ou aos escuros, na Câmara para ser votado. Fiquem tranquilos, confiem na palavra de um homem que está dizendo a vocês. O dia que eu for mandar o projeto, vou vir aqui, nesta mesma tela, avisar vocês que nós faremos isso. Mas antes disso, quero ouvir vocês, quero escutar as sugestões. Nós estamos fazendo estudos, porque o nosso estatuto é de 1991 e nós estamos em 2017. Então, o sindicato com essas coisas infundadas e essas inverdades, só traz a discórdia para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Vamos trabalhar no dia 26 normalmente e atender aqueles que pagam o nosso salário, que é a população de Diadema. Um grande abraço a vocês e podem ficar tranquilos. Aqui é palavra de homem que não terá projeto nenhum nesta quinta-feira, porque nós estamos discutindo e quando você discute, você não tem nada ainda com ideias formadas. Então, vamos discutir e formar a melhor ideia para garantir o futuro de amanhã. O meu, o seu, o nosso futuro, o futuro da nossa cidade de Diadema.